E aí, a gente trouxe de desenho Oi gente, eu sou o Hugo E esse é o meu, o seu, o nosso canal Hoje eu estou aqui com o meu primo Gabriel Fala oi aí Oi A gente, eu substituí ele porque o Matheus não pôde gravar hoje Porque eu estou em outro lugar, eu não estou na minha casa E eu convidei o Gabriel para fazer o vídeo comigo Hoje vamos fazer o desafio colorir com três cores Eu não sei falar o nome inglês, já começa por aí E hoje a gente tem de desenho A Peppa O pica-pau E o Bob Esponja Nós vamos começar primeiro com a Peppa E todo mundo já sabe né gente Aqui a gente tem várias cores Pode passar o especial de deureia A gente vai estar com olhos fechados Vamos pegar três cores e vamos ter que colorir o desenho indicado com as três cores que foram escolhidas aqui dentro A gente vai gravar só o comecinho do colorir Depois a gente vai pausar o vídeo e depois vai mostrar o resultado final Pode conversar Gabriel Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Agora você pega três cores aqui no copo Dá uma mexidinha Uma Duas Três Ou já abriu o olho Olha as cores que você pegou Mostra para a produção Laranja Marrom E verde escuro Porque ele vai ter que colorir a Peppa Agora eu vou pegar as minhas cores Uma Duas Três Nossa senhora Na Peppa vai virar alienígena Azul Marinho Verde água Parece E um rosa Pelo menos um rosa funcionou né Vamos começar a colorir então Aqui para ficar ridículo A gente vai estar deixando uma votação no Facebook Dos desenhos para vocês escolherem os melhores O link do meu Facebook vai estar na descrição do vídeo tá Curte lá e comenta qual desenho que deu na opinião de vocês E ele faltam só uns respingos ali gente Coisa muito rápida Terminou Pronto Pode mostrar Pode mostrar Gente a minha Peppa ficou assim E a Peppa do Gabriel ficou assim Aqui não foram quatro cores tá Essa cor aqui do respingo Foi a mesma que eu usei na bota Porém eu colori numa tonalidade mais fraca Aqui na bota eu fiz escura E aqui na água eu fiz um tom mais claro O Gabriel também fez a mesma coisa Ele fez a lama na tonalidade mais clara Do que a cor da pele Da cara da Peppa Então agora Está sujo de lama Está sujo de lama Uma cor boa Não tão boa Mas eu lembro Mostra as cores Verde e água Laranja e amarelo Floresta Então pode vir ficar bem chamativo E a vez agora Uma cor Duas cores Três cores Nossa Deus Eu ficar bom Eu ficar muito ridículo Vamos lá Azul Marinho Marrom Escuro Cor de pele Gente que cor que vai sair Pra ficar pau Mas vamos lá Ficou bem melhor Assim A gente deixava votar Só lá no Facebook Pra vocês poderem votar Agora vamos passar pro último desenho Que é o Bob Esponja Começa aí pegando as cores Fecha o olho Nossa Nossa Ficou Foi esboço Foi esboço Foi esboço Foi esboço O dedo vai ficar legal E a segunda vez que ele pega o amarelo Meu Deus Bom O outro esponja vai ser marrom Rosa, pink e preto Então Bora começar Primeiro vai ser vermelho Rosa e amarelo Gente voltamos aqui para a última parte do vídeo Esse aqui foi o resultado do Bob Esponja Aqui parece que tem quatro cores Mas é o mesmo estilo das outras Eu coloro um pouquinho mais claro Eu e o Gabriel Pra poder ficar bonitinho O meu tá mais estilo Barbie Decorrente das cores que eu usei Muito obrigado Eu também estou parecido com o real Vamos deixar aí então No Facebook Todas as fotos do desenho Vamos fazer a votação Deixe seu like Deixe aí nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem que a gente faça E não se esqueça de curtir Se inscrever E ativar o sininho Muito obrigado E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau